Está bom, cabrinho, cabrinho. Caramba, ele é um dos maiores cantores do Brasil. Ele dominou o mundo no carnaval. São 8 milhões de ouvintes por mês no Spotify. 2 bilhões de views no YouTube. Ele é gigante, Diguinho. Léo! Opa, desafinei. Que isso, irmão? Mas aproveito pra dizer que ele é gigante e lindo. Que isso, irmão? É verdade. Agora sim. Calma a boca. Aliás, adorei sua peruca, viu? Ah, não, é cabelo, é lá que... Vai lá. Léo Centena! Vai lá. Léo Centena! Não é cabelo. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje é bem reduzido, cara Reduzido ainda? Vim, 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 vim Tem mais, cara Caramba No palco São 30 pessoas trabalhando Eu quero ver todo mundo Olha quanta gente tem no... Olha só Primeiramente, Feliz Ano Novo Eu espero que esse ano Seja repleto de realizações Amém E meus votos De um Feliz Ano Novo Para todos vocês Tá chato Isso é uma resenha Que acontece o tempo todo aqui, né? Vem cá É que É um pessoal bonito, hein? Pô, são mesmo Tem que ser cuidado ultimamente, é? Boa Pessoal talentoso, bonito Como você chama? Edilene Alves Edilene Alves Edilene, você? Qual o seu nome? Talita Lima Talita Lima, boa Qual a função de vocês na banda? Eu sou bailarina e coreógrafa Talita, bailarina Mas se é coreógrafa Você ensina a dança pro Léo? Também As danças que o Léo faz também? É E ele me ensina também A gente troca É uma troca Você também é dançarina? Eu tento, né? Na verdade, até pontuar isso Edilene é a idealizadora A coreógrafa, de fato, falando Da música Zona de Perigo Que foi a que arrebentou A dança coreógrafa Tem aí o vídeo que viralizou A dança ajudou a viralizar o sucesso Cadê? Sim, sim Deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não E vem sentando Gostosinho pro pai E vem jogando Giladinho Vem Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Vai São para não, meu bem E vem sentando Gostosinho pro pai E vem jogando Giladinho Você desculpa eu pegar o gancho Da entrevista do Léo Mas é que nós estamos relançando Todo o nosso repertório Acompanhado de dancinha Que é pra poder ficar Agora na onda Eu acho que Talvez não viralize igual Porque você dançando sem camisa Não é igual o Léo dançando sem camisa Vamos lá A música explodiu E a dança viralizou no mundo todo Cadê? O mundo todo dançou É, claro Deslizando Vai Que eu tô gostando Vem Ela me pede Vai São para não Vem E vem sentando Gostosinho pro pai E vem jogando Giladinho Vem Vem deslizando Vai Que eu tô gostando Vem Ela me pede Vai São para não, meu bem E o mais legal Dança original Dança? Não, tô dizendo O mais legal Que viralizou a coreografia original Exato Não teve pessoas Querendo adaptar Fazer diferente Foi a dança Que de fato A gente criou Eu sei que todo Cantor Todo artista Fica feliz da vida Quando o Neymar faz um gol E faz a dancinha Isso é legal Potencializa Mas isso aqui não tem preço Você vê a Coreia Você vê a África Você vê crianças do mundo Fazendo a sua criação O seu trabalho Replicando Isso aí Não tem preço Não tem preço E de fato É uma canção muito orgânica De forma muito espontânea Muito natural Eu vou sempre pontuar isso Ressaltar isso Porque Surpreendeu todo mundo Porque a gente investiu muito Na música com o Pedro E do nada Viu uma música Sem pretensão alguma De um repertório Que a gente executa Desde outubro De 2022 Demais Sem um centavo Todas as plataformas Que a gente impulsionava De investimento Como qualquer outro trabalho De artista faz Não precisamos Não precisou fazer Porque quando a gente Pensou em investir Peraí cara O povo já está Compartilhando Já está acontecendo Peraí Vamos mudar aqui o foco E foi daí que a gente virou Não se vá para a zona de perigo De uou Doideira Doideira As pessoas têm a ilusão Quando as pessoas me assistem As pessoas têm a ilusão Que eu sou um super herói Que eu sou perfeito Mas eu tenho assim Algumas limitações Por exemplo Dança É uma das artes Que eu não domino completamente Limitações sexuais também Cala a boca E quando eu vejo a dança Que você fez Eu concordo com o que você falou Que está muito complexa Para mim É difícil Eu não sei dançar Eu vejo aquelas crianças Dançando Sabe quantos anos Eu demoraria Para dançar Parecido com aquilo Muitos caras É mesmo Não é uma dança Tão simples Tão fácil de replicar Mas você vê as pessoas No mundo todo Fazendo igual É mais simples No nosso recertório É fácil Para mim não é Tem que se permitir Tem movimento com a mão Tem movimento com o quadril Eu não consigo fazer isso Primeiro você não tem o quadril A sua mão é boa Em movimento repetitivo Eu vou pedir que eu ia embora daqui Você está atrapalhando Sua mão é boa em repetitivo Não liga para esse goido não É faz magia Qual foi a sua inspiração? Sabe qual é o problema? Eu deveria estar na TV americana Mas você Me põe para baixo Você me põe para baixo Estou tendo uma conversa séria Você vem com essa conversa E você está para baixo Imagina eu Que estou nessa merda aqui Qual foi a inspiração Para você fazer a coreografia? Então O nosso show Ele é muito plástico A gente tem Uma equipe de dança Que são bailarinos profissionais Então realmente tem coreografias Que são muito elaboradas Mas essa Como o Léo Tinha pouco tempo E eu também Eu fui para um lado Muito de Acolher as pessoas De ser uma coreografia Acessível Para todo mundo fazer Criança É acessível para você Que é profissional Vai para lá e vai para cá Você já está dançando É do seu jeito Não, vem cá O desafio agora Pera aí Boa, boa Ó O detalhe Primeiramente você vê Como é difícil Porque você quer fazer O remédio que a gente faz E tal E não é necessário Só se preocupa com o movimento Do ir, do vir É muito simples Pessoal Eu não vou tirar a camisa Para dançar Porque depois Aí você vai buscar Depois vai dar um trabalho Não, não Tira, tira, tira Depois me dá trabalho Depois Depois eu tenho que pôr A gravata O microfone Se tirar só o terno Já dá na mesma Primeira parte do desafio Só vai e volta E babaca Vai E volta Pronto Mas é dia Mas você está de lado Você não está de frente Certo? Você continua de lado De lado Vai lá Vim deslizando Voltei Já dançou Obrigado Difícil Bom, eu agora Acabo de retirar O que eu disse Eu estou dominando Todas as artes Pode pedir a falinha Vamos para a linha A zona de perigo Vai lá, vai lá Quem diria Eu estava tão próximo Da perfeição Agora eu sou perfeito Olha a palinha Vai lá Vai lá Levanta Vamos dançar Vamos dançar Bora É sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Eu estou na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na minha boca Essa bebê provoca Faz a dança Faz a dança Vai, vai Vim deslizando Oh, vai Que eu estou gostando Vim deslizando Vim deslizando Vim deslizando Socorro Não para não Ai, parou aqui Chama Me vem sentando Gostou Cruzou o braço Vim deslizando na frente Ah, cara É isso, é isso Ela me pediu Ela me pediu Não para não Meu bebê Chama Vim sentando Que eu estou seu pro pai Vim jogando Não para não Não para não Não para não Não para não Eu estou no braço A gente arrasou A gente arrasou A gente arrasou É uma frase É uma frase É uma frase É uma frase Grande, demais Sabia que o meu pênis é maior que o seu? Vamos ver Vamos ver aqui Vamos continuar vendo a banda? Cadê? Quem mais aí? Vamos lá Quem está no teclado? Wendel Wendel nos teclados Wendel Wendel, posso pedir um Isso O grave bateu E se a gente pedir Já sabe a música Se a gente pedir uma palhinha Se a gente pedir uma palhinha Respeita o músico Desliga o microfone do Diguinho, velho Eu estou levando uma entrevista Para o outro amigo Não, o cara trabalha O cara está com sucesso Internacional Pessoal da África Coreia, Ásia Oceania O mundo todo está me vendo Liga ali o microfone Pode desligar Quem mais está na banda aí? Ricardo Almeida Ricardo Almeida Você toca Além de fazer ternos Você toca o quê? Nossa, que boa piada, hein? Obrigado Tira daí Não é para usar o microfone do Murilo, não Corta o do Murilo também E aí? Ricardo Guitarrista Pediu uma palhinha também, não? Mente lá Manda uma para nós Eita Legal Quem mais está na banda aí? Sai do Zé Rose É o Bob Esponge A música do Bob Esponge Percussão Vamos, percussão Quem é? Anderson Shake Grave Anderson Shake Shake? Shake Shake, mano Toca uma O Shake vai palhinha O Shake vai palhinha Palhinha, palhinha Coisa da Bahia Vendo você tocar Sabe o que eu lembrei? Vendo você tocar Lembrei da pandemia Os caras pegavam isso aí Enfiavam no meu nariz É, um cotonete desse tamanho No meu nariz Todo dia que eu vim a trabalhar Aqui no SBT Quem mais está na banda aí? Enfiavam isso em mim Mas não era no nariz Ele já está vivendo aqui No Brasil, a percussão Ainda era a percussão Percussão, manda um Já junta aí, meu Já junta aí Vai ficar gostosinho Surdo Conta junto os dois Obrigado Continuando ali Pio Você sabe que isso é muito foda Isso é Brasil Isso é gente, um brasileiro Ô, Júnior Isso é difícil Aí sim é difícil Não, mas só falar uma coisa A última vez que eles vieram aqui O Roger elogiou muito a percussão Da banda deles Só tem um negócio incrível Mas isso é porque o Roger se confundiu Porque o Léo Santana falou Toca o surdo E aí o Roger achou Que estava falando com ele Quem mais aí? Quem mais está na percussão? Pio que já foi junto ali Cadê? Boa, aí Luciano Pio Na percussão Você acabou de tocar? Exato E quem está ali também? Batera e direção Batera e direção Davi Matos Boa, Davi Matos E pra finalizar ali É o baixo? Isso Victor é o baixo Grande Dá uma baixada pra nós aí É de marco Cara, sua banda é muito boa Obrigado, cara Tá comigo Pô, tem uns aí que estão comigo 15 ou mais Agora eu entrei ali Pra te cumprimentar no camarim Estava sem camisa Alguém já Alguma outra pessoa Já quis morder seus peitos? Que isso? Eu? Mas já veio o fã Mas já quis ser candidato Eu também quero Já veio o fã? Graças a Deus, não Nunca veio o fã Não tem os fãs Que querem tirar uma casquinha Passar a mão Morder mamilo Não rola, rola, rola Mas hoje Cara, por incrível que pareça Depois do casamento Assim, ser pai O respeito tem crescido muito Já era Mas agora, tipo assim A admiração do casal Cresceu muito, né? Como família Como exemplo Mas ainda assim tem Aquelas um pouco mais pra frente Nunca tentaram Morder seu mamilo Só uma vez Só uma vez Só uma vez E espero que não mais Como você parou? Foi... Rapaz, eu não sei Eu achei que eu ia bater nela Lógico Só vai morder seu mamilo, velho É pra toda ação, reação, sabe? Lógico Eu digo Menina, você é doida, cara Mano, e dói Não sei se alguém De algum de vocês já É um horror, velho Automaticamente Quando ela mordeu Só que eu tava cheio Como a gente já bate falando Eu tava com alguns prêmios na mão Que foi na saída Na premiação do Carnaval de Salvador Totalmente inconveniente Tipo Oscar da música baiana, assim Mas só conta O meu foi numa suruba Normal Menos mal aí, Digu Não, o do Diguinho é sério Uma vez nós tava de férias Nós fomos no hotel fazenda Os bezerros tudo Queriam mamar no diguinho Não tem um problema Pra segurar eles Lembra, Diguinho? Você ficou com a fã Nossa, foi incrível Mas aí eu consegui Respirei fundo Tipo, pô Quando eu levo até a camisa Tava os dentes certinho Você é um pai coruja, né? Muito Nossa, sério Era um sonho antigo meu, né? Muito antigo Eu adolescente Eu já falava nisso Só que loucura Falava em ser pai Como deve ser Por curiosidade Claro que não entendia sobre Mas por curiosidade De pô, quero ser pai Como deve ser Criar um Né? Aquele trocinho No bom sentido falando E eu realizei isso Juntamente com a mulher Que eu amo pra caramba Que legal Isso é muito legal também Acho que o conjunto, né? E eu sempre falava Ó, eu quero ser pai Mas não quero ser pai De mãe separada, sabe? Sim Não, porque Fazer uma família Fazer uma família Porque eu aconteci muito novo Na música Eu tava com 18 anos Quando eu Realmente eu comecei a fazer Shows no Brasil TV De 20 anos Já tava com Rebolation Então tipo assim Tudo muito Novo pra mim Então eu poderia ali Despirocar de algum filme Muita coisa com fácil acesso Vamos dizer Você tinha fácil acesso Exato A muitas coisas Exato Eu tinha medo Desse fácil acesso Eu não caso por isso Eu tenho medo de casar Fazer merda Separar Eu quero casar Pra fazer direito Não, calma Você já tá com uma ideia De boa já, pô Não, eu sou novo, cara Não é não Sou novo ainda Não é não Já passou já Sou novo ainda, velho Que idade boa O cara vem aqui E fala que eu tô numa idade boa O que seria uma idade boa? Não, não Tô te chamando de velho, pô Obrigado, velho Tô te chamando tipo assim Já tá no Um exemplo Eu queria Eu sempre falava Velho, eu não quero passar Não quero chegar aos 40 Sem ser pai não Pelo amor de Deus Ele nem engravidou ninguém Até agora E se pega fraco Não vai Quando eu chegar nos 40 Como dizem lá em Salvador Gala rala Lá no norte É gala também, né? Lá é gala também O que é rala? O que é rala? Gala sim Rala? É Diluído, né? Paz É tipo Bigola zagotinha assim Não bate bola É o jacuti ao contrário É lá que tomacila os mortos É Ô, Léo Mas você Esse Murilo é Deu Que caralho Nossa, conversa Foi mal Ó, Léo Mas você já parou por aí Quer ter mais filho? Não, quero Queremos, né? A gente Tosse Pra que Acertamos em um guri, né? Legal Um casalzinho aí Já zera o game Já tá tudo certo E aí tá bom Se vier outra menina A gente vai tentando até Tá com um ano Eu queria ter menina, velho É? É, eu já até fiz Parceria com umas Orfanatos de adoção Que eu falei Se o primeiro For o menino Eu vou deixar aqui Eu quero ter menina Menina deve ser legal Deve ser bem legal ter menina Pô, cara Criança de fato é benção Independente do sexo, mano Agora você Muda sua vida de uma forma Ave Maria E ela tem um ano Você já percebe Porque, pô É filha de artista, né? Já percebe Que ela Já nasce com esse Já dá pra ver Que ela gosta de dançar Muito Mexe com música Muito, muito Ama música Que legal Engraçado que a música Que vamos executar, né? Que é Posturada e Calmo É uma música Que eu falo No final Que putaria E é justamente A que ela mais ama Posso pedir Palinha Reserva? Vamos nessa? Vamos, bora É Essa também tá disponível Essa também tá disponível Nos aplicativos de música Essa música é muito legal Quarto escuro Mas que fique claro Que eu e você É só roupa no chão E lençol bagunçado E vai, vai Não para Me usa Só não Me deixa Marcas Pra não Ficar na cara Bora! E rebola lentinho Vai com calma Moça Senta com carinho Vem jogar na boca Só me arranha Pra mim atual Não sabe Que tem uma reserva Na cama E rebola lentinho Vai com calma Moça Senta com carinho Vem jogar Da boca Só não me arranha Pra mim atual Não sabe Que tem uma reserva Na cama Só não me arranha Pra mim atual Não sabe Que tem uma reserva Na cama Vai ouvir Vai ouvir Tá disponível Tá no Spotify Deezer Deezer YouTube Todo quanto é aplicativo de música E tem um clipe também No meu canal do YouTube O canal é Léo Santana Léo Santana Sofrência ou fuleiragem Esse EP Como é que tá? Recém lançado Tem de tudo um pouco assim É um EP visual Que a gente denominou Porque são sete canções apenas Algumas pessoas chamam de DVD Normalmente a gente fala Em DVD Pensa em 15 músicas em diante É E aí gravamos em Goiânia Aí a minha assessoria já falou Que são nove músicas Nove músicas Ah, são sete músicas Porém duas bônus Que já tá no projeto antigo Boa Aí já gravamos Mas oficialmente novas são sete E vem participação do Natanzinho Que é o forró Que fala ali de fuleiragem E ele canta muito fuleiragem E romantismo também Participação do Jorge Matheus Pela primeira vez gravamos com o Jorge Matheus Que legal, velho É uma música totalmente sofrência Legal demais, hein? Fala de relacionamento De Idas e vindas Participação do Zé Felipe também Essa já é mais fuleiragem Coisa aí de dancinha Cachaça Então o nome de fato É de acordo as canções que gravamos Assim Sofrência ou fuleiragem Tem de tudo isso aí Romantismo Dançante Cachaça Sofrer A gente tava falando Da sua filha agora há pouco Que você falou Eu perguntei Quando ela dança Quando ela ouve música Ela se mexe Você falou que sim, né? Total E ela dançou no palco com você Aqui, ó E ela dançou no palco com você E ela dançou no palco com você Ela roubou a cena da minha gravação aí Sempre Você pôs nenê no meio A nota que saía Que era pra falar sobre o meu projeto Sofrência ou fuleiragem Só se falava em Lins Não saía uma nota falando do meu trabalho O trabalho da gente aqui Só foi sobre Lins Rouba a cena da gravação do projeto Enfim, mas é gostoso demais Eu agradeço também a todos Pelo carinho com ela Com a minha família Pô, a gente fica aí em casa Tipo assim Caramba, que bênção, velho A gente é muito, muito, muito Elogiado O tempo todo, assim Eu perdi a identidade, né? Como assim? Tipo, não é mais Léo Santana É o pai de Lins Ah Cadê Lins? Cadê Lins? É presente Antes eu recebia o presente pra caramba Agora é ela O Sainz É só lembrança pra Lins É, eu sei Começa a falar Obrigado Começa a dar umas indiretas A Lins quer um Playstation 5 É, começa a dar Tá pensando em ir um iPhone A Lins tá cantando iPhone Ela tá precisando Precisando do jogo Do Homem-Aranha Do Playstation Mas de fato é muito legal Obrigado pelo carinho Com minha filha e nossa família Agora eu queria fazer uma proposta Um desafio de dança A minha equipe, você sabe disso O Murilo já dançou com você O Murilo é seu fã O sinal viralizou Tá rolando até hoje Tá ligado, né, Murilo? Até hoje A dança do... Da Fazendinha Da Fazendinha, é? Da Fazendinha, pô Isso É muito bom Ele mexe, eu posso ir lá Dando um bom dia Na minha rede social É esse Vida da gente Toda hora me marcam também É uma festa, velho Eu tenho várias ideias boas Mas é o seguinte Agora a gente vai... Eu queria aumentar o desafio Que eu queria que mais gente Do The Noite Entrasse na dança Vocês topam ou não? Ah, eu não... Top Olha, a gente vai fazer Um intervalo rápido Na volta Vocês vão ver o novo Quem Sabe Dança, hein? Não sai daí Mas eu queria sair com palinha Pode ser? Opa, vambora Golzinho vermelho Ó, mais uma exclusiva aqui, hein? Exclusiva! Tá com o novo Quem Sabe Dança! E aí, bebê E aí, bebê Tu vai me levar pra onde Depois desse rolê E aí, bebê E aí, bebê Tu vai me levar pra onde E sabe o meu O bolsinho vermelho Todo rebaixado Topado de som É bom até o disfarçado É a gente fazendo amor E o banco fazendo rei Que rei Que rei Que rei Que rei É a gente fazendo amor E o banco fazendo rei Que rei Que rei Que rei Que rei É a gente fazendo amor E o banco fazendo rei Nessa língua participação De Natanzinho É É É a gente fazendo amor E o banco fazendo rei Que rei Que rei Que rei Que barulhinho É o seu caralho É o seu caralho É o seu caralho O quem sabe dança mudou Agora a gente tem aqui Murilo Couto, Igor Guimarães e Juliana Eles vão dançar Esse trio vai dançar O Léo e a Edilene Aliás é E-D-L E-D-I A E-D-I A E-D-I O Léo e a E-D-I Tá? Olha só O Léo e a Edilene Vão ter que adivinhar Que música eles estão dançando Você de casa e quem tá aqui na plateia Vai ouvir a música original Ou seja Quem tá aqui no estúdio E quem tá em casa Vai ouvir a música Que eles realmente estão dançando aqui no palco Só o Léo e a Edilene Que não Porque no fone deles Estão tocando outra música Uma música tão alta Que é bem possível Que eles fiquem surdos em breve Será que eles são capazes de acertar Que música se dança quando você é surto? Vocês vão palpitando, tá? Quais são Eles Eu tô com a impressão Que vocês não tão me ouvindo nem agora Ótimo Então eles vão ouvir Eles já tão ouvindo Eles não tão nem me ouvindo agora Tá? Eles vão palpitando Tá bom? Quem acertar primeiro Vai marcando o ponto Vamos lá Quem ganhar o jogo Puxa vida Isso é bom, hein? O prêmio, hein? Quem acertar mais músicas Vai ganhar, sabe o quê? Sabe o quê? Ai, meu Deus Nada Vamos lá Uau Que legal Valendo Tá valendo Manda bala Que música Tubarão, te amo Se quiserem pode trocar Baby Shark Erraram Troca, troca, troca Só tem uma porra É na porta Ah, é uma só É uma só Amor Meu Deus Toma, toma Tubarão É o, é o, é o, é o Tuba Toma, toma Toma, toma Como é essa? Amor, gente, gente É, tá meio Coração Meu Deus Rezando Toma, toma Ai, meu Deus Dinheiro Amor é lá de fundo Sexo é envasado É lático Invadiu Invadiu Coração Pegou Deu a dica boa Pegou A gente briga, mas De novo Leandro Não separe Leandro Carnaval Porra, tão simples Tem carnaval Tem carnaval aí Coração Tira o fone Tira o fone Ninguém marcou ponto Era muito fácil Muito fácil Muito fácil Qual era? Você é profissional da dança Você não entendeu a coreografia Que ele fez Tinha carnaval, tinha leão Eles acertaram toda a coreografia Só não entrar na música Toca a música e dança Pra eles entenderem Vai lá Ah, tá isso aqui é lindo Sexo é padrão Amor é lá de fundo Sexo é invasão A dança é legal Mas jamais ia acertar isso aí Mas você acertou a invasão E o leão? O leão Animal Sexo, carnaval Carnaval Sexo é animal Você acertou tudo Mas não errou Puxa Vamos pra próxima agora Quem vai dançar? Quem vai dançar? É Mais uma Agora o Igor Guimarães Vamos lá Vocês tem 60 segundos Também conhecido como um minuto Em alguns lugares Valendo Comida Deu o Sanjinho Santinha O Igor é xarope, bicho O Igor é xarope De novo Tá fácil Tá fácil Abelha Abelha rainha Comida Eu vou comer o Guadachuba Estrelinha Estrela Vou comer Sopa Sopa Banderola Sopa Ela acha que é uma sopa É essa aí Se você fizer uma sopa Eu vou comer Sopa A gente não dá Tava muito fácil, pode tirar, pode tirar Tava muito fácil O que é isso, velho? Deixa uma abelha aí Você falou sopa? Falei Era açaí Põe aí, vamos ver Açaí, guardião, aço de dor, imã Olha o imã O imã é bom demais Açaí, guardião, aço de dor, imã Pisouro, tá bom, tá bom, é errado Se vocês soubessem o prêmio que vocês estão perdendo O prêmio, nós vamos dar aqui 100 mil reais pra quem assinou Fala aí, Alonso Tem barras de ouro Vamos lá, valendo Pode pôr o fone Pera aí, segura o fone Tá fácil Vai Ju, muito fácil Valendo Mas Juliana não quer sambar Samba, Juliana, samba, Juliana Samba, Juliana, sambar Mas Juliana não quer dançar Dança, Juliana, dança, Juliana Dança, Juliana, dança, Juliana Joelho, cabeça, joelho, peitinho Caiu o queixo Olhando Está estopado de vestido Bainha A Juliana pimenta no salão A Juliana não quer sambar Não quer dançar Eu não sou daqui, marinheiro Eu não tenho amor, marinheiro Eu não sou Ela não quer dançar A Juliana, dança, Juliana, dança Opa Opa Ela só não sabe teu nome Mas ela tá boa Meu Deus Sainha Está coada Ela não tem tudo de olho na morena E olhando Estopado de vestido Bonequinha Olha Olha Dime, você quase acertou Rapaz, velho Quase? Quase, porque você falou Que ela não quer dançar Isso Se você soubesse o nome dela A Juliana não quer dançar Era essa Põe aí, põe aí Olha lá Olha lá Era mesmo Só queria dançar Mas Juliana não quer dançar Faltou um pouco Olha, é uma pena Ninguém acertou Mostra pra ele o troféu que eles perderam Olha só o troféu que vocês perderam Não dá uma pena Olha assim, eu não sou daqui Entendi assim, eu não sou daqui Só que ela não fez o Marieiro Marieiro Faltou isso Ela disse que não queria dançar Põe de novo Põe o troféu que vocês perderam Isso aí é acrílico puro É totalmente banhado A tinta dourada no acrílico Vocês não tem um desse Vocês perderam E hoje eu tinha conseguido Que eu peguei lá do Gol Show do Ratinho 100 mil reais Que eu ia dar na mão É na próxima Obrigado por ter vindo Parabéns pelo sucesso Parabéns pelo sucesso Vamos fazer assim?